Olá meus amigos, eu sou o Daniel Viola e hoje vou ter o prazer de compartilhar com vocês essa raridade desse duplão que eu sou fã demais, Taviano e Tavares. Desde já vou pedir pra você deixar aquele velho e bom joinha da confiança que me ajuda bastante e me incentiva a continuar produzindo conteúdos como este. E vou pedir também pra você deixar aqui nos comentários o que você achou da letra dessa música. Comentem aqui. Um grande abraço e bora pro vídeo. Vai dezembro, vem janeiro, é mais um ano que passa É mais um ano da vida, se desfaz como fumaça Ou amanhã ninguém sabe, o futuro é Deus quem traça Ou segundo a mais de vida, não há dinheiro que faça Nossa vida é joia cara E esta fortuna rara Deus nos concede de graça Muita gente lembra em Deus Só quando cai em desgraça É nos reveses da sorte Ou quando a morte ameaça Que o pecador vira santo Que o pecador vira santo e na religião se abraça Com promessa e penitência pra receber uma graça Mas esta fé dura pouco É só sair do sufoco Nem perto de igreja passa Lobo perseguindo o lobo Lobo leão devorando a caça Esta é a façanha do homem Que a paz no mundo divassa Tudo que se diz é falso Tudo que faz é trapaça Vergonha saiu do uso Moral tá jogado as traças Malandrage entrou em cena A terra hoje é pequena Pra tantos golpes na praça Ambição governa o mundo A verdade tá escassa E a falta de respeito Vai degenerando a raça Na dança da falsidade Nossa geração fracassa Honesto não vai pra frente Por mais esforço que faça Ressaída não tem jeito Hoje quem anda direito Come o pão com o diabo amassa Eu tenho eu Eu tenho eu Eu tenho eu Eu tenho eu Obrigado.